Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Teval Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar uma coruja rasga mortalha. É um desenho feito a pedido de alguns inscritos aqui do canal. Eu começo fazendo a cabeça dela ali um pouco arredondada, se assemelho a um coração também, né, porque tem a funda ali no meio. Em seguida eu já faço o pescoço, né, o corpo dela ali, né, as asas. Eu já faço as pernas dela ali. Aí eu já faço o rabo dela, agora eu começo a fazer os dedos. Aí eu faço uma madeira, né, que ela tá em cima ali. Agora eu vou fazer o bico, né, o bico faço no meio certinho ali, começo mais largo e vou afinando no final. Ali no começo do bico ali, do traço do bico, eu faço os olhos, né, na mesma altura. Bom, e agora eu começo a reforçar mais os traços do esboço, né, a detalhar mais. Fiz um raspunho aqui e agora eu vou detalhar o esboço. E pra você que quer aprender a fazer desenho realista colorido, eu tenho um método aqui, um curso completo, né, Onde eu ensino do zero ao avançado, como você começa no desenho realista, né, Todos os materiais que você precisa pra começar. Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser conhecer meu curso. Você conhece, né, ver o que vai tá lá dentro do curso. Se você decidir comprar, você compra. Então aqui o detalhe, né, Pro do esboço. É necessário ter um bom esboço, né, pra você fazer uma ótima pintura. Vou aplicar um ótimo sombreamento, né, no caso aqui que eu vou fazer um sombreamento com o lápis grafite. Vai ser só preto e branco. Aqui eu começo a sombrear o olho, né, pelo olho ali. Espaço mais escuro do olho com o lápis 8B. Ali, aquela parte ali mais clara, eu vou aplicar o 9B, né. Esse 9B é mais claro que o 8B da Faber Castell. É um lápis da Lira, né. Como eu tenho falado em outros vídeos. Aí eu vou detalhando o bico ali, né, com esse lápis 9B da Lira. E vou reforçando ali um pouco ali ao redor do... Da cabeça dela, né. O rosto dela ali. Com esse mesmo lápis, né, o 9B. Aí dentro da... No rosto dela ali, né, eu aplico o 2B, né. Faço alguns tracinhos, né, pra fazer alguns pelos ali. Algumas peninhas, né. Ali em volta do bico. Pra não ficar tão escuro, eu aplico o 2B. Aí também eu vou aplicar o 2B, que é uma parte onde é branca, né. Bem clarinha. E aí embaixo eu volto com o 9B, né. Ali no pescoço dela. Aplicando o sombreamento. E aí no peito dela, também. Ali na asa também, né. Fazendo algumas partes mais escuras. E aí entre as pernas dela ali. Ali embaixo dos pés, eu reforço bem, né. Com o 9B. Bom, agora eu já começo a sombrear a asa, né. Eu vou aplicar um sombreamento aqui. Depois eu volto retocando essas partes. Eu já... De início eu já aplico o sombreamento, né. Com o 9B. Com uma parte onde tá mais escura, né. Aí já vou começar a detalhar, né. Asa. Aí eu volto com o 2B. E aí. Nessa parte aí eu já vou utilizar o 6B. Enforçar um pouco mais. Fazer um espaço mais escuro. Utilizo também a caneta borracha, né. Pra fazer algumas partes que... Tá bastante clara, né. Vou voltar reforçando... Com o 2B, né. Fazendo algumas penas, né. Fazendo uns tracinhos, né. Pra... Detalhar mais as penas. Aí eu também vou aplicando o 2B na asa. E aí eu já vou fazendo algumas penas, né. Com o 6B. E aí eu vou circulando ali, né. As penas. Contornando, né. No caso. Aí eu já faço alguns pontinhos. Eu divido as penas ali com... O mesmo... 6B, né. Aí eu já vou dividindo novamente. As penas de baixo. Com o 6B. Eu faço um dividimento ali na horizontal, né. Nas penas de baixo também. Volto com o 2B pra reforçar. E... Deixar... O sombreamento mais suave. E aí... E aí... Agora vou detalhando os pés dela ali, reforçando com o 6B também. Escurecendo principalmente embaixo, dos pés dela, dos dedos, e eu já vou sombrear a madeira que ela está em cima, com o 6B. Vou reforçando essas partes mais escuras da asa. Aí eu uso a caneta borracha para fazer alguns pontos de luz ali na asa, nas penas. Um espaço mais claro que tem ali na pena, nas penas da asa. E uso a caneta de gel branca para fazer as unhas dela. Como não consegui deixar ali com o branco do papel, faço com a caneta de gel branca. E volto reforçando ali, afinando um pouco as unhas. Dou uma retocada aí. Espaço mais escuro. Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu comentário, deixe sua curtida. Se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau. E aí 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 E aí